Bom galera, 4 canecas, beleza? Bom, hoje estamos aqui com mais um unboxing Só que hoje o unboxing é um pouco diferente Eu coloquei lá no meu Instagram Pra você que ainda não me segue lá no Instagram Olha aqui, ó É Rafael, Tony, tudo junto Você vai me achar fácil lá Bom, eu resolvi perguntar lá no Stories Se alguém sabe o que era isso aqui, ó Que chegou pra mim no correio Várias pessoas me mandaram Que era aquilo, que era aquilo, outro Então eu resolvi testar Pra ver se realmente era aquilo E quem acertou Vai aparecer o nome aqui no final do vídeo Cadeira Gamer Um robô futurista Ô robô Traz um copo d'água, por favor Nossa, que eficiência, hein? Uma escada Tchau, 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 tchau Um aparelho de abdominal Um espelho Um espelho Um cavalete para a moto Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Felipe Moraldo, meu grande amigo. E por último, meu outro grande amigo, Gustavo Russi. Foram aí as pessoas que acertaram que era um cavalete. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de unboxing, um pouco diferente. E lógico, né? Eu fiz isso porque é uma peça que não é comum, né? Pouca gente conhece ela. Eu já tinha visto, lógico, nas corridas, né? Como eu gosto de acompanhar bastante. Mas eu fui mesmo manusear um cavalete traseiro lá no curso de mecânica que eu fiz. Então lá no curso de mecânica que eu realmente aprendi a mexer no cavalete. Agora que dá um cagacinho na hora que você vai pôr a moto sozinho no cavalete, dá, viu? Tem que tomar muito cuidado. Sempre deixar o pezinho da moto abaixado, né? Pra... No caso de uma moto de rua, né? Pra... Pra te dar um suporte ali, né? Se ele der de soltar, você joga... Você joga ele no... No pezinho da moto. Nunca deixa cair pro lado direito, né? Mas depois que alinhou certinho os apoios do cavalete na bengala, aí não tem erro. É só você forçar ele, ele já levanta a moto. Como ele tem aquela alavanca, é bem facinho de levantar. A moto fica bem leve. Bom, galera, é isso aí. Eu tenho que deixar aqui também mais um recado pra vocês. Do quadro que a gente tá fazendo aí pro canal. Um novo quadro. É... Vou contar aí com a participação da Gisele Fávaro. Ela tem uma XR300 e anda de moto pra caramba. Viaja até mais do que eu. E... Em breve a gente vai fazer uma viagem junto aí pra Ribeirão. A gente vai conseguir gravar junto aí pro canal. Mas aí no dia 3 de agosto tem estreia do quadro dela aqui no canal. Essa parceria que a gente tá fazendo. Então vão ser... A ideia é fazer toda semana. Os meus vídeos de quinta-feira e os delas de sexta-feira. Também foi outra enquete que a gente montou no Instagram lá. E deu resultado, né? Os melhores dias pra eu soltar vídeo seriam quinta e sexta. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de deixar o like aí. Por favor. Ajuda a nós. Pra gente cada vez mais poder trazer conteúdo legal pra vocês. Acaba motivando muito a gente. E é isso aí, galera. Valeu, falou. E tá aí a Serra do Cristo pra vocês. Até mais. Até o próximo vídeo. É nóis.